Aula número 4 Vamos falar sobre o bispo. No início da partida, cada jogador tem dois bispos. O bispo é uma peça que só anda em diagonais e cada bispo vale três pontos. Podemos ver aqui, se fossem as brancas a jogar, as direções em que os seus bispos poderiam mover. Devido ao facto de eles apenas se moverem em diagonais, eles não conseguem mudar a cor das casas onde se deslocam. Ou seja, se um bispo nasceu, entre aspas, em casas brancas, ele vai movimentar-se em casas brancas até ao final do jogo. E se, porventura, nasceu em casas negras, vai-se movimentar em casas negras até o jogo terminar. Aqui podemos ver, se fossem as negras a jogar, as casas para onde o bispo se poderia deslocar. Reparem que a casa H8 está vedada ao bispo, porque, tal como todas as outras peças, à exceção do cavalo, o bispo não pode saltar por cima das outras peças. Portanto, neste caso, o rei está a causar uma obstrução ao seu próprio bispo e ele não consegue ir a H8. E, claro, também não consegue ocupar a casa G7, porque o seu rei está lá. No final de um jogo, rei e bispo contra rei é um final empatado. Não existe nenhuma forma de ganhar se apenas houver um bispo em jogo. Mas, no entanto, rei e dois bispos, bispos de cores diferentes, portanto, um que se desloca em casas brancas e o outro que se desloca em casas negras, neste caso, existe forma de ganhar. Vocês poderão estar a pensar, mas como é que na vida poderiam aparecer bispos a deslocarem-se em casas da mesma cor? Sim, é possível. Mais tarde vocês irão perceber. E, para terminarmos a nossa aula, vamos ver aqui um tático envolvendo um bispo. Se olharmos para a posição, aparentemente as negras têm o jogo ganho, porque têm muito mais material do que as brancas. No entanto, se forem as brancas a jogar, as brancas dispõem de uma manobra tática que lhes permite empatar a partida. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo e tentar descobrir como é que as brancas empatam, façam-no agora. Ok, então já pensaram? Pois bem, o lance que empata é bispo para C3. E porquê? Porque as brancas, ao jogar o bispo para esta diagonal, estão a tirar proveito do facto de a dama e o rei negro se encontrarem nesta mesma diagonal. E o efeito que o bispo faz sobre a dama chama-se uma pregagem. Acontece que, depois do bispo ocupar esta diagonal, esta dama negra não se pode ausentar da diagonal, pois isso deixaria o seu rei em xeque, o que é uma manobra ilegal. Portanto, a dama não se pode ausentar da diagonal. Por conseguinte, as negras só têm dois tipos de resposta possível. Uma é mover o rei, mas nesse caso as brancas trocam o bispo pela dama e este final está empatado. Outra hipótese que as negras teriam, seriam trocar elas mesmas a dama pelo bispo das brancas, o que vai resultar na mesma em empate por insuficiência material. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem atentos à publicação da aula número 5 em breve.